TVC Empresa. E sabe com quem que ele tá hoje? Adivinha? Van Jamelo. Israel está lá com a Van Jamelo do ladinho e vai trazer novidades pra gente. Fala daí, Israel. Povo de Três Lagoas. Ai, ai, Mari. Um ar-condicionado, geladinho, o café quentinho, dá licença. Hum, que delícia. Como você mesmo disse, minha querida, eu estou aqui na Van Jamelo. Procurando casa, procurando... Não perca seu tempo. Vem aqui pra Van Jamelo, João Silva, 311, sala 7. Tem um ditado que diz, se Malmé não vai até a montanha, montanha vai até Malmé. Terça-feira bonita não foi. Segunda-feira não foi. Sexta-feira também não foi. Pois bem, eu vim aqui, minha querida. Tudo bem, Vanja? Estou tão feliz você estar aqui na minha casa. Vanja, vamos trazer, já começar o nosso bate-papo com novidade. Sim. Daquelas que é uma explosão em Três Lagoas. Eu quero hoje trazer pra Três Lagoas, pra aquele proprietário que tá com o imóvel fechado, precisando ser alugado, uma explosão de valores. Normalmente, a taxa de administração de um imóvel pro proprietário é de 10%. Eu tô abaixando pra 8% pra ajudar esse proprietário a ter mais vantagens. Calma, respira. Eu não entendi. Você baixou a taxa de administração do imóvel. Baixei. Ou seja, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Além disso também, olha, mais coisa, hein? 50% que é o primeiro aluguel, que normalmente é assim que é feito, eu estou abaixando pra 30%. Que isso, Vanja? É, tem que ajudar, né? Todo mundo tem que ser ajudado. Nós estamos passando por umas dificuldades no mercado e eu quero trazer essa novidade pro proprietário. Então, você, meu amigo, tá com aquele imóvel parado, mas fica pensando, mas eu vou perder dinheiro aqui na Vanja? Não. Aqui todo mundo ganha. Taxa de administração e também? Na taxa do primeiro aluguel. Olha só. Porque o primeiro aluguel, Isael, é dividido, né? O primeiro aluguel fica 50% pra imobiliária e 50% pro proprietário. Eu não. Eu vou ficar só com 30%. Ou seja, todo mundo faz bons negócios. Faz, todo mundo vai fazer bons negócios e assim eu atendo, né? Essa demanda da alocação que tá em falta aqui pro meu escritório. E como está em falta aqui em Três Lagoas? Vanja, o mercado tá aquecido, às vezes as pessoas até tem o imóvel, mas fica com esse receio de perder dinheiro. Sim, fica com receio e nós estamos vivendo uma escassez, né? De mercado de alocação. Por isso que eu tô criando essas outras oportunidades pro proprietário sentir que ele pode confiar pra gente se ajudar todo mundo e todo mundo fazer bons negócios. Como é que eu acho a Vanja aqui em Três Lagoas? Rua João Silva, número 311, sala 7, né? Nós temos também as redes sociais, né? O Instagram também, eu mesma que respondo. E tem meu telefone fixo do escritório, o 2167-2104-3571. Ou seja, dúvidas, esclarecimentos, pode entrar em contato sobre o setor imobiliário. Sim, pode me chamar, eu vou até o proprietário, né? Até a pessoa interessada e a gente vai fazer bons negócios. Tiro todas as dúvidas. A gente sempre fala na questão do imóvel, é a questão de residências pra família. Mas a Vanja também tem salas comerciais também? Tenho também salões comerciais, tem salões sendo construídos que já dá pra gente fazer uma reserva. Porque o mercado comercial em Três Lagoas também tá em grande crescimento, né? Então, assim, é todo tipo de locação, todo tipo de venda, nós estamos trabalhando. Muito bem. Então, você, meu amigo empresário, que tá chegando em Três Lagoas, precisa montar a sua empresa, a sua loja. Aqui na Vanja, você encontra o salão especial pra você que vai atender a demanda, não é mesmo? Sim, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Com certeza, já deu certo. Já. Já deu certo. João Silva, 311, sala 7, Vanja Corretora de Imóveis, uma equipe especializada em atendimento. Pode vir aqui tirar as suas dúvidas com essa mulher que é sensacional. Sensacional, tá? Obrigada. Sensacional e todos os outros adjetivos. Vanja, olha, Bons Negócios é aqui. É, é aqui, com a Vanja Imóveis. Muito bem, dona Mari Verdam. Você, meus amigos que estão acompanhando o TVC agora nesta sexta-feira, 24 de março. Mês de março tá acabando. Daqui a pouco nós temos sorteio de 500 reais, hein? 500 reais na promoção, só anda a pé quem quer. Notícias do setor policial. Se teve, menino, oh, se teve golpe. Teve golpe. A gente alerta, alerta, alerta. Não adianta. O povo ainda quer cair em golpe. Notícias de Campo Grande, Paranaíba. E a casa é sua, é claro. Então, continue conosco que daqui a pouco a Mari volta pra falar da previsão do tempo. Oh, calor que está fazendo aqui em Três Lagoas. A gente volta já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.